O que você acha de uma ala da Igreja Católica que combate a nova ordem mundial? O Vaticano é contra o G.O.? O que acontece? Por trás do Vaticano e da Igreja, existe uma facção ligada também aos Anunnakis, ligado a Marduk, um dos filhos do Enki. Em muitos momentos, ele combate outras facções do governo oculto, porque eles são inimigos entre eles. As facções do G.O. brigam entre eles. Então, muitas vezes, o clã do Enlil briga com os Igiges, às vezes com o clã do Enki, às vezes Marduk briga com os clãs de outras religiões ligados aos Igiges. Então, a gente vê isso acontecer a todo instante. Toda a história da humanidade foi assim. E agora eles estão resistindo ao movimento globalista da nova ordem mundial, ligado a uma das facções que nós sabemos muito bem quem são. E agora a Igreja está tentando ir contra essa facção, justamente porque ela deve estar se aliando à facção do Enki, que quer combater esse grupo contrário à evolução da humanidade. Mas a gente sabe que, através do Vaticano, da religião, da Igreja Católica, eles fizeram também muitos movimentos de controle da humanidade através da fé. Eles querem o poder. E, se for preciso, eles vão defender a humanidade contra a ação de outros grupos para terem o poder também. Foi o que nós já explicamos aqui. Alguns querem o poder ajudando e outros querem o poder prejudicando a humanidade. Mas todos querem o poder. Complicado, né? Os governos e entidades religiosas que estão a serviço dos Anunnaki são conscientes do que estão fazendo? Eles têm contatos diretamente com Anunnaki ou são usados sem saber a quem estão servindo? Quem está no topo da liderança mundial, tanto nas religiões como nos governos, sabe que existem Anunnaki, raças extraterrestres, vizinhas de outras terras, né? Estão presentes por trás, dando o comando. E estes trabalham para eles. Existe uma hierarquia que atua, né? Agora, os laranjas que estão atuando na política, no governo, nas agências de inteligência, nas religiões, no alto clero, eles não sabem. Eles sabem que existem grupos superiores. Isso eles sabem. Agora, quem são, eles não sabem. Então, eles têm que seguir ordens, né? Agora, os laranjas mesmo que atuam em contraposição à humanidade, eles estão em busca do poder. Como é que os Anunnaki oferecem oportunidades para os laranjas? Tem muito dimensional trabalhando para os Anunnaki, viu, gente? Muitos. Eles pegam as pessoas e oferecem o quê? Poder. Vocês vão também controlar, escravizar e vão ter todos os benefícios que nós temos com a humanidade. Vocês vão trabalhar para a gente, serão nossos escravos, mas terão escravos abaixo de vocês. Então, vocês terão tudo. Saúde, dinheiro, prolongamento da vida, benefícios, proteção. Vocês terão tudo para trabalhar para o GEO. E é isso que esses grupos fazem com essas pessoas. Então, a pessoa que está ali, o político, né? Buscando trabalhar para uma ideologia comunista, capitalista, socialista, não importa. Ela está seguindo ordens de grupos acima dela. Ela está querendo o poder. Ela é um laranja querendo trabalhar para os grupos que estão acima delas, tá? Então, não tem jeito. Muitos não sabem. Os presidentes não sabem quem está acima deles. São outros grupos para chegar ainda nos Anunnakis que estão acima deles. Eles têm um pouco de desconfiança de que exista algo muito além. Mas eles têm medo. Porque se eles não seguirem as regras, as ordens que vêm de cima, eles são retirados do cargo e perdem o poder. É assim que acontece. Sempre aconteceu, né? E aqueles que vão contra as ordens superiores acabam perdendo suas vidas, né? E eles têm um pouco de desconfiança de que estão acima deles. E eles têm um pouco de desconfiança de que estão acima deles. E eles têm um pouco de desconfiança de que estão acima deles. E eles têm um pouco de desconfiança de que estão acima deles.